Aguardo a vinda do Senhor Que revelou-se em meu ser Aguardo a Cristo dentro Pois vai em breve aparecer E face a face ouvirei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará Rai, nasce te, na me dará Rai, nasce te, na me dará Amém Amém Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará Rai, nasce te, na me dará O céu aberto Amém 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 Amém